Agora 7 horas e 53 minutos e se você está à procura de emprego, veja agora 15 vagas disponíveis na região. E boa sorte! Em Caçapava, há vagas para auxiliar de costura, balconista de lanchonete, empregada doméstica, professor de inglês e vendedor. Interessados devem comparecer ao PAT na rua Ladeira São José, número 90 no centro. Mais informações pelo telefone 3653-1929. Em Guaratinguetá, há vagas para camareira, esteticista, garçom, mecânico e serviços gerais. Interessados devem comparecer à rua Marechal Deodoro, número 67 no centro. Mais informações pelo telefone 3128-2219. E no litoral norte, em São Sebastião, há vagas para barman, cozinheira, desenhista, projetista, manicure e recepcionista. O posto de São Sebastião fica na rua João Cupertino dos Santos, número 245 no centro. O telefone para contato é 3892-1600. Agora o esporte. Pela série A3 do Paulista, o Taubaté decepcionou os torcedores mais uma vez. Jogando em casa, o Burro da Central foi derrotado ontem por 1 a 0 para o Taboão da Serra, lanterna da competição. Veja o gol. Ainda no primeiro tempo, Diogo tentou duas vezes e de bicicleta encobriu o goleiro Gisiel. Final, Taubaté 0, Taboão da Serra 1. Com esta sétima derrota no campeonato, o Burro da Central continua na zona de rebaixamento. E pela série A2, o São José não tomou conhecimento do vice-líder e venceu o Aldax nesta quarta-feira por 3 a 0. Veja os gols. Aos 37 minutos do primeiro tempo, depois desta linda tabela, Ralf abre o placar para a Águia. 1 a 0. Aos 13 minutos da etapa complementar, Sérgio aproveitou o escanteio e ampliou para os donos da casa. E não demorou muito para sair o terceiro gol. Rodriguinho arriscou de dentro da área e decretou a vitória. Final, São José 3 ao Dax 0. E pela elite do futebol paulista, o Guaratinguetá enfrenta o São Paulo esta noite, às 7h30, no estádio do Morumbi. O Tricolor do Vale é o 15º colocado na tabela, com apenas 9 pontos em 10 jogos disputados. Agora 7h56, a partir de agora, todos os brasileiros devem ter o cartão SUS para atendimento, marcação de consultas e exames. Em Taubaté, há mais de 260 mil cadastros feitos e a expectativa é aumentar ainda mais esse número. As informações com o repórter Brisa Albuquerque. O governo federal quer criar um banco de dados para controlar melhor os atendimentos nos hospitais de todo o país. Eu converso agora com o Pedro Cunha, ele é o responsável pelo cartão SUS em Taubaté, que vai falar um pouco mais como funciona essa medida. Quem quiser retirar o cartão SUS, quais são os documentos necessários? Perfeito. Para todos os cidadãos que queiram estar retirando o seu cartão, é necessário eles estarem levando o seu CPF, o seu RG e um comprovante de endereços. Em Taubaté, foi instituído um local para o atendimento e para a confecção desses cartões, onde foi destinado um local para atendimento dos preferenciais e mais pessoas foram disponibilizadas para estar fazendo esse cartão. Nós ficamos próximo à Câmara Municipal, a rua Pedro Perrelli, número 74. Quem não tiver o cartão SUS em mãos, vai poder ser atendido nas unidades básicas de saúde, nos hospitais públicos? Perfeita, ótima pergunta. Para todo atendimento emergencial, o atendimento é feito incondicionalmente. Já para os atendimentos programados, agendados, são as consultas. No ato da marcação da consulta, o munícipe é informado que é necessário o cartão do SUS e indicado a ele o local para que ele realize esse cartão. No ato da consulta, ele deverá voltar munido desse cartão. Quem tem convênio particular também vai precisar emitir esse cartão SUS. Por quê? Perfeito. Por uma determinação federal, uma portaria 763, todo cidadão brasileiro, ele deve ter o cartão do SUS. Independente de ser ele ou não um conveniado de alguma unidade de saúde, ele, como cidadão brasileiro, deverá ter esse cartão. Obrigada pelas informações. Brisa Albuquerque, de Taubatéa, para o Acontece Regional. O Acontece Regional fica por aqui, mas continua na internet. Reveja nossas reportagens no site tvbandivale.com.br. Dê sugestões de matérias no Ligue Band 9711 1313. Ou mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Ao meio dia e meia tem jogo aberto o regional e na sequência Band Cidade, primeira edição. E eu volto amanhã às 7h30. Um bom dia para você. Tchau. Tchau. Tchau.